Bom dia rapaziada, 5 coisas que você como criador de Trincaferro precisa de saber. A primeira coisa delas, que ao chegar a primavera, não quer dizer que o seu Trincaferro esteja pronta para essa temporada. Você está entendendo? Muita gente visa a primavera como se fosse desencantar o Trincaferro. Muitos vão desencantar, muitos vão cantar bem. Mas os que já estão cantando desde agora, pássaros que começaram a cantar baixo e que estão ainda cantando baixo, esses vão se soltar. Vocês têm aí até o dia 31 de dezembro para tentar reprodução, para tentar botar seu pássaro em ordem para poder cantar. Veja bem que entra o período, tá pessoal, reprodutivo, que é a primavera, no dia 22 de setembro, em diante. Mas isso não quer dizer que esse período reprodutivo seja para todos os pássaros. Então, manja bem que isso não quer dizer nada para quem não fez um bom trabalho e também não desenvolveu técnicas novas para poder estar auxiliando o pássaro até essa transformação. Ponto 2. Muito criador de Trincaferro precisa entender. Não se confia na palavra de todo mundo. Às vezes o cara é criador, tira filhote, mas ele só passa os pássaros que ele acha que não são bons para reprodução. Ou ele só passa pássaros do plantel dele, que ele acredita que não vão dar em nada. Acontece muito isso aí. Então, não é porque brilha que é ouro. Às vezes é caco de vidro. Então, você que está aí do outro lado, agora aparecem muitos oportunistas, pessoas que querem tirar o seu dinheiro e vendendo seus sonhos que não vão se realizar, falando de pássaros que nunca vão dar nada. Então, eu conheço pessoas assim, que pegaram o carro, foram em outra cidade buscar um passarinho que sequer, sequer canta, sequer canta. Então, isso aí é muito importante cruzar. Você que está do outro lado, não acredite na palavra de todo mundo. Se você conhece Trincaferro um pouquinho, e se você sabe que Trincaferro bom canta bem, canta em qualquer lugar, não estranha lugar, então não adianta comprar sonhos que são ilusórios. Terceiro ponto, que todo criador de Trincaferro tem que saber, se você não tem espaço, você tem que diminuir a quantidade de Trincaferro. Não adianta você ter pouco espaço e querer criar quatro, cinco Trincaferros, ou até mesmo aprontar esses mesmos Trincaferros que você está tentando criar, e você está vendo aí que você está perdendo tempo, que você não está conseguindo êxito, que você não está chegando em lugar nenhum. Então, é muito importante você saber que o espaço que você tem, ele não condiciona dois, três, quatro, e que você tem que aceitar essa situação e procurar o melhor pássaro. E como que a gente procura o melhor pássaro, pessoal? A gente procura aquele pássaro que canta mais. A gente procura aquele pássaro que dá show. A gente procura aquele pássaro que ele canta em qualquer situação. Eu sei, eu sei, é um pouquinho mais salgado. Quem tem um pássaro desse, não desfaz à toa. Com certeza, vai custar um pouquinho mais. Mas se você quiser coisa boa, pensa no que eu estou falando. Com certeza, vai fazer total diferença. O quarto ponto que todo Trincaferro, o criador de Trincaferro tem que saber, é o seguinte. Olha, eu já vi muito passarinho, tá, pessoal? Novo, cantando baixo, entendeu? Que não dá muita coisa. Mais pra frente, se transformar num monstro, numa máquina. Mas aí vai muito do passarinheiro, se ele tem paciência, se ele é um passarinheiro que ele já tá cascudo, ele olha pro pássaro, ele conhece, ele sabe que o pássaro dá canto de dia, dá canto de tarde, dá canto à noite. Só que não tá acertado. A gente olha e vê. Não tá acertado. Mas só, pessoal, que tem muita gente que vai te procurar pra poder passar passarinho contando essa mesma história. Rapaz, eu tô com um lá em casa bom, mas não tá acertado ainda. É uma máquina, é top, vem de tal lugar, dá mão de fulano. Cuidado, cuidado, cuidado. Esses caras aí, que ficam falando que o passarinho é bom, mas não tá acertado, e isso é falcatrua, isso existe no nosso meio há muitos anos. Como pode o pássaro ser bom se não tá acertado? Se ele nunca viu o pássaro dar o que ele fala? Mas, ah, vai ser fenômeno, vai ser fera. Fiquem espertos. E o quinto ponto muito importante é o seguinte, todo trinca-ferro, ele começa cantando baixo, ele vai do menor pro maior, e isso, às vezes, pessoal, acontece muito quando ele mora sozinho. Você vê o desenvolvimento do trinca-ferro muito rápido quando ele mora sozinho. Agora, quando o trinca-ferro, ele é jovem, ele é mais novo, e tem um cantando dentro de casa, você nunca vai saber. Nunca vai saber, porque esse mais velho não deixa o mais novo abrir. Ele não deixa esse pássaro desenvolver dentro de casa, até porque você vai puxar mais o que tá cantando bem do que tá cantando menos. Você nunca, a gente nunca puxa o que tá cantando menos. A gente sempre puxa o que tá cantando mais. É um dos nossos erros. Todo criador de trinca-ferro precisa saber que se ele tem dois filhos, ele tem que tratar os filhos de igual modo. Ele não pode favorecer mais um filho e deixar o outro. Não, você tem que cuidar dos dois filhos iguais. Você não pode cuidar dos filhos diferentemente. Você precisa dar atenção pra um e a mesma atenção pro outro. Olha, tá chegando aí a primavera, ela já está entre nós. Agora, os trinca-ferros vão começar a desenvolver. Muitos pássaros vão passar de dezembro cantando, vão até abril, fevereiro. Com certeza vão muito longe. Esses que estão começando mais devagar, eles vão pegar a temporada tranquilamente. Esses que estavam cantando bem desde janeiro, com certeza a temporada dele já terminou, vai terminar e fica até complicado de falar. Uma coisa é certa, não se engane com qualquer coisa. Vão aparecer muitas pessoas tentando te passar pra trás, tentando vender um sonho pra você, de acordo com o desejo do seu coração. Mas segura essa ansiedade, vamos fazer direitinho que a coisa vai fluir. Se você gostou desse vídeo, se você achou legal, se você conhece alguma história polêmica que com certeza aconteceu com alguém, ou até mesmo com você, alguém te vendeu um sonho falando pra você que era uma máquina, que era top, que fazia, que acontecia, era bom e não estava acertado ainda e você comprou e até hoje você não viu nada, deixa aqui o comentário. Toca nesse assunto, eu sei que te magoa bastante, mas toca nesse assunto, deixa aquele coraçãozinho, dá o joinha, paciência é tudo.